E aí clanchadão aqui, hoje a gente tá voltando com o Moonscars, o Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende continuar a área de profundezas, acho, enfrentar mais um chefe, e é isso. Muito bem, no último vídeo a gente enfrentou o Cruel, e hoje a gente vai enfrentar o Cruel de novo. Por quê? Bom, não sei, foi falta de criatividade ou o quê, mas é como vai ser. Tem toda uma área a ser explorada pra cá. E bem. Vamos ter voltado aí devagarinho. Maravilhoso, maravilhoso. A gente abriu essa porta, e abriu e lançar esse devagarosamente. A gente abriu essa porta. A gente abriu um pouco assim. O vídeo se vira aqui. Alguns inimigos você só derrota na pancada mesmo, na magia, infelizmente. A gente vai abrindo portas e mais portas. Felizmente o personagem não dá um xablau pra cima. O vídeo se vira aqui do vídeo. É muito importante saber o parry. Pra não acontecer isso que acabou de acontecer. É uma área bem grande que a gente vai enfrentar muitas salas com inimigos. É isso que acontece, é exatamente isso que acontece. Não tem marca na nossa cabeça. Apertamos todos os botões de forma mais errada possível. e... não aconteceu. É, gente. Não está! Ah, eu já estou. Eu estou a começo. E aí, deixa eu pegar ela. O que é? Uh, não há menos. Com atalhos de forma isolada eu sei que não é tão difícil. A gente tem essa magia que joga para cima. Mais uma porta aberta, isso, vamos mergulhar nos espinhos. Aba atualizada. Ok, os espinhos deram um jeito. Agora os espinhos deram para aumentar. Caramba, eu já fui. E Jump Effect, melhor. Estou louco. Acabamos indo para o lado escorrendo. O gatinho não está bem. Ah, o espírito está travado. E aí. 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 A gente pode voltar lá, tem uma interrogação ali, a gente pode voltar lá e usar o espelho que é mais próximo O que está acontecendo aqui que eu não estou acertando Maravilhoso O leite que a gente está dando para esse gato não está fazendo meia para ele não Maravilhoso No final das contas tem que ir por cima aqui mesmo Subir para depois descer, bom hein Mais um desses inimigos que Pode tomar dano de magia Parece que veio tudo errado Ninguém 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 Tranquilo Nossa, ainda tem mais um Legal que essa magia pinga né Que nem bico, nem bico Vamos aumentar nosso Spite level Build-up effects Tranquilo Oh É muito traumático Vamos lá Carregadinha não custa nada Oi É área após área após área Maravilhoso A magia que a gente está usando é sensacional Total crítico Não 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 Acontece Se descer tudo Já é o chefe Tá Tem jeito Não É É É Que a gente fez A gente desceu Sobre o quarto caminho o o o Mais um spot level HP Vai bora menino, você está doido? Agora sim um bela tarde Agora sim um bela tarde Um atalho sensacional É muito difícil Vamos ver se a gente cansa com uma coelha Um atalho sensacional Um atalho sensacional Um atalho sensacional Um atalho sensacional E a gente errou O lado que tem aqui aqui, mas na final das contas deu certo. O que é que deu certo? Isso aqui é aqui, cara. Qual é esse que você queria? Eu tenho um pegador diferente. Mas não pode ter falha. Não pode ter falha. Não pode ter falha. Não pode ter falha. Muito bem, segunda fase agora são duas mãozinhas. Vamos lá. 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 É isso aí. A gente chegou nesse ponto e eu fiquei pensando se tiver mais alguma coisa aí. Acho que ainda tem que conversar ali com as gárgolas Acho né, porque tem um monstro ali que tem Apenas ele pode abrir, é isso ai E é isso ai, ainda bem que eu gravei a noite, senão de manhã ia ficar louco Gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dê-lo de ver nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania, Recomendações, Moons, Scars, é os 3 Deixe um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo Fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade